Bom dia, boa tarde e boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do Tomahawk, estamos aqui diretamente com mais uma das nossas entrevistas e dessa vez com uma das maiores lendas do Age of Empires mundial e sabe o que é melhor? Ele é brasileiro, ele é brasileiro meus amigos e minhas amigas, ele é nascido em São Paulo, o nome dele é Daniel Lima, é engenheiro químico formado e também é corinthiano, a palavra está contigo, Ryut, também conhecido internacionalmente. Temido por muitos, Viper, Daut e toda essa galeria que está aí hoje se destacando internacionalmente já tremeram na base jogando contra ele. Ryut, por favor se apresente, fala um pouco aí da sua introdução no Age of Empires, eu vi algumas entrevistas suas, você tem aquela questão do nickname com o que era o nome de cachorro, o clã do seu irmão, por favor comece contando, inclusive falando um pouco de você e contando essas histórias para a gente. Muito obrigado aí pelo convite, antes de mais nada Tomah, é um prazer aqui estar fazendo essa entrevista com você, acho que você tem sido aí uma grande, seu nome é bem importante aí no cenário atual do Age, aí o pessoal sempre comenta de você e é bem bacana o que você anda fazendo, então obrigado pelo convite de mais nada e parabéns aí pelo trabalho que tem feito, tá, acho que esse é o primeiro ponto. Bom, contar um pouquinho então da minha história, como que eu comecei a jogar, que ano que começou, como que o meu irmão tem uma peça fundamental ali para o meu desenvolvimento no Age também. Eu comecei a jogar em 2003, quando o meu irmão, por exemplo, chegou com um CDzinho assim do Age of Empires, e aí na época ele falou, ó, tem uma galera da escola lá, tá jogando, e meu irmão mais velho que eu, né, 5 anos mais velho, mais ou menos, e aí ele chegou, ó, a galera tá jogando esse jogo aqui, eu tinha 10 anos em 2003, eu sou de 93, né, eu já tô com 29 anos, vou fazer 30. E na época só vi ele abrindo lá, e aí eu vi os elefantes e tal, né, pô, criança ainda, né, 10 anos, mas já brilhou os olhos, né, ver, e aí eu gostava de ficar vendo ele jogar ali no começo, não fazia ideia do que tava acontecendo, lembro de ver os paladinos, as coisas me marcavam assim e tal, e aí comecei vendo ele jogar, e aí a gente vai descobrindo um pouco do mundo do Age, né, porque eu lembro que ele jogava contra um cara que era da sala dele, e aí esse cara ganhava dele, era bem melhor que ele, e aí eu falava, nossa, esse cara joga demais, né, eu ficava assistindo, ele era, nossa, muito bom, aí quando o meu irmão, né, o Apoka, vou chamar ele aqui de Apoka, até que era o nickname dele, ele falou, nossa, mas tem um cara da sala que joga melhor do que esse que me apresenta o Age, aí não é possível que tenha alguém melhor do que aquele cara, né, então comecei já a ficar, nossa, que da hora, né, que legal, e aí tinha o cara que eu ganhava dos dois e tal, e essas coisas começaram a impressionar, e tipo, meu, novo, né, eu pegava, e meu irmão, quando não tava no PC, eu ficava brincando lá com a máquina e tal, e isso bem novo, né, e aí foi quando tudo começou ali, e isso lá na Zony, né, que era a plataforma onde a gente jogava. A plataforma social da Microsoft, né. Exatamente, então isso faz bastante tempo, e ali que começou tudo, ali que começou a história do Age, e aí a gente começa, né, a entrar ali no mundo da Zony, a começar a jogar Raid e tal, mas eu era até então bem péssimo e tal, mas foi como começou lá atrás, né. Aí você entrou no clã do seu irmão ali. Aí eu entrei no clã do, isso, Chaves, perfeito. Então tinha esse clã Chaves, né, e aí eu lembro que uma partida memorável, é engraçado que tem memória, eu acho uma memória fraca, mas tem algumas coisas que marcam, né. E tem um jogo do CH Godin's, do God, que tá no KGB hoje, que era o CH Godin's contra o Gen Snake e o Godin's, que tava de cor 7, branco, o Gen Snake tava de cor 8, e era um jogo de, lá numa OK, né, o pessoal jogava só com chinês, né, chinês era a sensação mais forte, lá na OK, e aí, é, nossa, eu ficava vendo, meu, muito pequeno, mas eu lembro exatamente, eles faziam os muros com as casas, assim, e ficava naquele Skirmish War forever, né, só Skirmish contra Skirmish na feuda, ninguém ia para a casta, aquele jogo era maravilhoso. Então, isso me marcou muito, e aí foi quando a gente entrou no CH ali, meu irmão entrou primeiro e tal, aí depois, né, foi madurecer um pouquinho e tal, e entrei, era com o CHT, né, desde treinamento ali, desde juvenil mesmo, e era um pouco zoado pela galera e tudo mais lá, mas foi o meu primeiro clã ali, né, foi no CH, e ali, foi como eu comecei, quando eu comecei a me destacar um pouquinho, tava já me aproximando do nível do meu irmão, até chegando no nível dele, passando um pouquinho, aí era a época adolescente, né, eu lembro que o meu irmão falava, e hoje eu reconheço, né, época ele meio rebelde, eu lembro que eu saí do CH, fiquei meio bravo com os caras na época, eu saí, vou para outro clã, e aí eu fui para um clã chamado Riot, Riot, que tinha lá o Legolas, tinha lá algumas outras pessoas, e o Rito, enfim, tinha alguns jogadores lá, e aí lá é que surge, de lá que vai surgir o meu nickname, né, o clã se chamava Riot, o meu nick era Riot Hulis, e eu tinha um Riot Zeus também, se não me engano, e foi lá que eu botei meu primeiro 1800 na ZONE, nunca vou esquecer, que, pô, na hora que você atinge 1800 é marcante, né? 1800 na ZONE seria equivalente ao que é hoje, mais ou menos? Eu acho, eu acho que talvez, não é tão diferente, Tom, eu acho que não é tão diferente do que é hoje, mas eu diria que talvez o 1800 da ZONE, ele era melhor do que o 1800 atual, talvez, talvez o 1900 atual, quase para 2K ali, 1900 2K quase, Era difícil, era difícil colocar o 1800, era difícil, mas foi aquela coisa, eu coloquei e nunca mais meti no nick, eu mais joguei naquele nick, né, mas eu lembro que essa época eu jogava bastante com o Lego, e aí nessa época, aquela época que tava começando, então, a ter os primeiros de 2003, então tava começando a ter os primeiros torneios do Age, você chegou a participar, quando é que foi o seu primeiro torneio ali, quando você começou a ganhar algum destaque no competitivo do Age of Empires, meu caro? Perfeito, perfeito, isso daí, então, aí, recapitulando aí, até na linha cronológica, então, eu comecei em 2003, e aí eu joguei o Age 2 ali, até na 2005, 2006, tava falando uns 2, 3 anos ali, bem novo jogando, e já começando a melhorar, e aí eu lembro que a gente teve dois campeonatos de Lan House, né, off-line ali, que eu e o meu irmão a gente foi, um eu nem joguei, e aí eu lembro que, nossa, era mó da hora ficar assistindo, né, os caras jogaram, e tinha o Hammett, que pra mim, Hammett era a referência, que ele era o melhor ali, jogava demais, e tinha... Inclusive, eu ia pra Curitiba, já tomamos uma cerveja junto, gente filha pra caramba. Foi, gente filha pra caramba, eu lembro que eu cheguei nele, imagina, mó novinho, e aí eu via que ele jogava com um mousepad diferente, né, aí eu, nossa, que mousepad, e tal, e tal, aí eu falei, esse daqui é um ice match, inclusive, joguei por... Aí eu fui atrás desse mousepad depois, e quando eu ganhei do Dodge em 2009 lá, já vamos chegar lá, mas eu jogava com esse ice match, pra mim era maravilhoso. Aí, Hammett, eu vou mandar essa entrevista pra ele, Hammett, aqui, ó, você que inspirou o cara. A gente tem uma importância na história aqui. E aí teve uma... Enfim, aí teve um dos campeonatos que eu fui lá, o Hammett ganhou, se não tô enganado, mas eu só fui assistir. Agora teve um segundo, que aí, tem até uma foto bem antiga, depois a gente tenta resgatar aí, que aí tava o God lá, que eu comentei e tal, e aí eu fui e joguei nesse. E aí nesse que eu joguei, até que eu me destaquei, até que eu joguei bem. Porque eu lembro que eu peguei o KGB, acho que é B, E, E, uma coisa assim, e ele era super famoso, não era da minha época, mas logo quando lançou o Edge, eu acho, ele era um KGB que jogava mó bem e tal. E aí eu ganhei dele, mas ele tava parado, tava fora e tudo bem. Só que aí depois eu ganhei do KGB final também, e aí a galera, nossa, o moleque mal novo, tá ganhando, tá mandando mó bem e tal. Enfim, e aí acho que eu perdi pro KGB Deep e tal. O KGB meio que dominava ali naquela época, tinha os fotos e tal também. Mas foi o primeiro campeonato, eu super novo ali, e cara, foi bem até, né? Fui longe, eu lembro. Acho que eu perdi pro Deep, que era um bálgico e tal. Foi mais ou menos em 2000 e... Eu imagino, então, esse eu não tenho certeza, tá? Mas eu imagino que tenha sido ali em 2005, 2006. Eu era bem novo mesmo, foi antes de eu meio que largar o Age, que eu vou comentar aqui um pouco, antes de eu ir pro Age 3, pro Xadrez e tal. Mas acho que foi por ali, eu diria 2005, 2006, tá? Sim, perfeito. E aí, em 2005, lança o Age of Empires 3, que é o jogo que, inclusive, você chegou a estar no Top 10 Global. Exatamente. O seu artigo amigo era o Grant, inclusive. Grant. E vocês... Você descreveu, inclusive, em uma entrevista tua, que vocês jogavam 10, ele ganhava 9, você ganhava 1 e... E saia felizão. E saia felizão. Nossa Senhora. Como é que foi essa história do Age 3, um spin-off ali da sua carreira do Age? Cara, foi bem louco, porque eu lembro que na hora que lançou o Age 3, que nem quando lançou o Age 4 agora, eu vi muitos players com dúvidas aí, o que eu faço agora, né? Eu vou para o Age 4. Ainda bem que eu não precisei tomar essa decisão aí. Até brinquei com o Age 4 um pouco, mas foi pouco. Mas lá atrás, eu estava começando a jogar bem Age 2, aí lançou o Age 3, aí eu lembro que foi pro meu irmão, e aí o que eu faço? Será que eu vou para o Age 3? E aí, meu, comecei a jogar o Age 3. E aí, comecei a me destacar no Age 3, jogar bem mesmo. Eu lembro que quem estava no Age 3 também era o cara que era campeão do mundo no Age Mythology. Não estou lembrando o nome dele agora, mas ele era famoso no Mythology e tal. Só que na época, eu nunca consegui jogar contra ele. Ele jogava bem lá também o Age 3. E aí, comecei a me destacar, tanto que teve uma WCL no México, e aí eu não pude ir. Também, não sei se... Acho que eu não fui muito atrás para correr, para tentar ir e tal, mas tinha uma restrição lá, porque como eu tinha menos de 14 anos, eu não ia poder viajar, não lembro exatamente o que era, mas eu não pude ir para essa WCG, na verdade, foi WCG, WCG lá no México. E se eu não me engano, será que o Hamlet foi? Não tenho certeza agora. Mas eu fui lá e aí não pude ir. Então, um pouco pela minha idade, isso me frustou um pouco na época. Eu lembro que eu queria bastante ir. Mas acho que o quanto mais legal mesmo era essa questão do Grant, porque o Grant já tinha sido muito famoso no Age 2, muito reconhecido. e ele era um fenômeno lá. Ele era top 1, 2 do mundo. E era impressionante. Quando eu jogava com ele, cara, ele sempre me dá um baile. Mas acho que a parte mais importante, para quem estiver ouvindo e quiser aprender e melhorar no Age, é o fato de jogar com uma pessoa melhor. Cara, não tem forma melhor de você aprender a jogar do que jogando contra uma pessoa que joga melhor do que você. E, cara, cada jogo perdia, mas aprendia. Perdi, não aprendia. Perdi, aprendia. Ganhei o jogo. Falei, nossa, não acredito. Ganhei o do 3, tal. Foi um aprendizado enorme. E aí, mas aí por algum... Aí depois acho que... Não sei se foi o ponto do XG em si, tal. Mas eu meio que abandonei o Age 3 ali. Comecei a jogar xadrez. É, esse aí realmente é um spin-off, né? Que bom que você não esteve sempre no gênero da estratégia ali. Mas o xadrez é old school. E até onde que você foi no xadrez, cara? Fala pra gente. Ah, não fui... Assim, pra ser vencedor, não fui longe, não, tá, Tom? Mas... É... Joguei bastante ali. Tipo assim, a ponto de achar uma comunidade no Ircute que tinha no meu bairro. E aí eu ia lá, dois dias por semana, ficava jogando. E os caras velhão lá, fumando na minha cara. Eu com 14 anos, ia lá e ficava jogando e tal. Mas assim, não foi muito longe. Tive um pouco... Isso veio do meu tio, né? Meu tio e meu pai jogavam xadrez. Meu tio foi bom no xadrez. É bom ainda, inclusive. Mas... Aí eu, sei lá. Deu louco. Eu comecei a jogar bastante xadrez. Isso durou um ano, eu diria. Não foi muita coisa. Mas eu me dediquei bastante. Eu lembro que tinha um cara até que era do Age e começou a jogar xadrez comigo. A gente jogava todo dia um x1 e tal. Mas não passou muito disso. Existe uma relação... Muito bem, né? Existe uma relação bastante próxima com os jogadores de Age do xadrez. É bem comum, inclusive, na Red Bull, na NAC, etc. A gente vê aquelas... Aquelas filmagens de backstage. A galera, geralmente, está jogando com xadrez quando eles estão ali. É verdade. Eu sei que joga bastante xadrez. Ah, tu vai pelo Era joga também, né? Pois é, interessante. Claro, o Age... Eu sempre tive a impressão que o Age era um xadrez mais rápido, né? Talvez um pouquinho mais complexo em algumas coisas de mecânica do jogo. Mas no final do dia era um xadrez. Então tem essa relação bastante interessante. Agora, o seu retorno para Age of Empires 2 após isso... Porque você retornou e depois você jogou na Tyrant, etc. Como é que se deu esse retorno? E aí, realmente, a partir do momento que você retornou, você alcançou, assim, alçou voos que não tinha passado antes? Você realmente foi muito longe. Como é que foi essa evolução? É, aí... Perfeito, Tom. Aí é que aí foi o... Realmente, o momento de mudança ali, né? Quando eu voltei no Age of Empires 2, vi que... Sei lá. Eu lembro que eu voltei a jogar... E aí, até o Dogão, na época, tipo... Nossa, ficava... Assim, observando ele jogando o time em game para mim, fantástico e tal. Ele foi referência... Nossa, o cara está jogando muito. Eu lembro o Dogão, na época. E aí, voltei... E não sei, não sei se foi por conta 2 de 3 ali, mas eu voltei com uma facilidade muito grande ali. Eu consegui... Melhorar meu nível. Isso daí foi 2007, 2008, alguma coisa assim. Então, aí... Consegui slanchar muito rápido. Talvez muito por conta 2 de 3 mesmo, pelo mindset ali, de você conseguir jogar, treinar e melhorar, jogar com o cara melhor e estar sempre aprimorando. E por ser novo também, acho que juntou um pouco de tudo e eu voltei... Eu estava com 15 anos ali em 2008. E 2007, 2008, né? 14, 15 anos. E foi tudo muito rápido, viu, Tom? Porque... Eu comecei a ganhar muito destaque ali, a jogar bem. Botei 2k e tudo mais. E aí, acho que foi... Eu estou tentando lembrar quando que eu virei o Ryut, né? Até para contar a história aí, mas não sei se foi nessa volta, talvez tenha sido até. Foi num encontro com os caras do Age aí, né? Acho que já contei essa história em outro lugar, mas não tem mal a contar de novo. Que aí, tinha um dos jogadores que era o Tigo. E aí, ele... Sei lá, ele ficava me zoando, assim, por eu ter sido... ter saído do CH, ele era um CH, e eu tinha ido para o Ryot, né? E ele falava, ah, esse é Ryut, Ryut, sei lá o que, e aí, nesse momento, eu tinha passado um pouco da minha rebeldia de adolescente, né? E aí, eu quis voltar para o CH, só que a condição para eu voltar para o CH era virar o Ryut, né? Porque os caras ficavam zoando, ah, Ryut, Ryut, tal. E aí, surgiu o Ryut que eu odiava, falava, ah, que nem o que vai e tal. Aí, quem diria, né? Hoje, eu gosto bastante do Ryut. Mas, qual é o teu... qual é o teu Nick antes? o título de curiosidade? É, eu tive bastante, bastante Nick, tá? Mas eu tive, lá no Ryot, era Ryot e Rules, Ryot e Zeus. O que mais que eu tive de Nick? Ele... Na época do CH. Na época do CH. Putz, eu lembro, eu era CHT Eclipse, se eu não me engano. Nada a ver com Chaves, tá? Eu gostava do carro e tal. Mas, assim, bem novo, né? Eu não vesti. Eu tô tentando lembrar de outros nicks também. Eu tinha alguns nicks que você cria, assim, né? Pra brincar, de Smurf e tal. Sim. Mas que ficava usando bastante, né? Quando você é adolescente, ali, pré-adolescente, os seus nicknames tendem a ser Zeus. É, exato. Um negócio mais grandioso, assim, vai passando o tempo e você vai ficando mais humilde na escolha dele. Vai, eu acho que é o mesmo. Qualquer coisinha a ver, você tá certo. Cara, em 2010, você conversou com o Fuser, o cara lá, inclusive, colocou uma conversa tua lá na Zones. Você tinha 16 anos na época e ele fez uma porrada de perguntas pra vocês. Parece que mais foi uma conversa de MSN. Ele fez uma pergunta que eu vou colocar antes de perguntar pra você do Tyrant, que ele perguntou assim, o que você acha, e isso é mais pra mostrar pra galera como que o Age é dinâmico, né? Ele perguntou pra você em 2010, o que você acha da estratégia do Drush FC com o Cavaleiro Arqueiro? Algum dia você acha que vai ter um counter pra essa estratégia? Hoje você não vê isso. Isso simplesmente não acontece. Aquela época da Guerra de Hunos, né, inclusive. É verdade, é verdade. E eu nem lembro, até fiquei curioso, eu nem lembro a minha resposta pra ele. Foi isso, acho que nunca vai ter um counter disso. Eu leio aqui, tá aqui, você respondeu. É uma grande tática, it's a great tactic, mas eu tenho certeza que algum dia vai haver um counter pra estratégia. Você tava... Acertei, eu falava, eu vou te ver. O meta daquela época era o Hunos, então. Era o Hunos, exato. Você voltou por causa da Guerra de Hunos. Conta pra gente o que você virava nessa época aí. Não, perfeito, e aí acho que dá pra fazer o link exatamente com o meu momento ali de ápice, talvez, no Age, que foi quando eu voltei, aí teve um campeonato de Master of... Master of Arágua, ou Master of Hans, eu me lembro exatamente agora o nome. Master of Hans. Master of Hans, obrigado. Isso. E aí foi nesse que, cara, de repente, eu comecei a ir longe, a passar de todo mundo, até que cheguei na final contra o Daut, simplesmente assim, né? Sem expectativa nenhuma, fui subindo, e ganhando, e ganhando, e ganhando. E aí cheguei contra o Daut, e eu lembro que o Daut fez 4x0 em mim, fazendo o Drush FC, cara. Exatamente essa tática aí que o Fizer falou, que tava muito no meta, e eu não gostava, porque pra mim o jogo era feudo, né? Não fazer o Drush FC. Só que o Daut, ele aprendeu a receitinha ali, e ele fazia isso de forma magnífica. E ele me pegou e fez 4x0. Se não me engano, foram os 4 jogos, ele fez o Drush FC, eu não consegui alterar isso, eu não tinha me preparado pra isso. Tava esperando um jogo de trocação ali, de feudo e tal, e ele não tava preparado pra contar o Drush FC de Hans, que era muito apelão, né? O cara fazia o Drush 3, 3 mililitazinhas, fazia um wallzinho na TC, virava Fastcaster com o CA, e cara, o CA barato com o Hans, você fazia casa e tal, tudo cronometrizinho, muito o CA, você não consegue parar. É uma tática difícil pra hoje, imagino. Acho que dá pra ganhar bastante dinheiro fazendo isso ainda. Eu não vejo, acho que a última vez que eu vi um Drush FC em torneio, eu não sei nem dizer, o Hilt, o Full Feudal ali tá dominando de volta, a galera tá brigando muito com o Feudal, fortalecendo a economia, e vai, a gente vê às vezes o cara puxando 10 scouts, 11, especialmente TG, 15 scouts, o pessoal tá brigando bastante com o Feudal, mas vamos ver se o Drush FC volta pra moda, né? É, Não, imagina, imagina. E aí foi, então eu tava bem no meta isso daí, era bem difícil mesmo de lidar contra isso, e aí depois disso, bom, aí teve a derrota, ah, fiquei frustradão e tudo mais, mas ainda aí, eu lembro que eu tava no terceiro ano do ensino médio, 16, 17 anos, ou seja, 2010 mesmo, que aí foi, teve o BCC2, né? O Brain, ou o campeonato, né? BCC2 ou 3? Agora o campeonato foi em 2 ou 3? Nessa entrevista Confuser em 2010, você comenta sobre o BCC3. 3, 3, é isso mesmo, porque um foi, um teve, acho que o Russo que ganhou, o outro foi o Dauti e eu ganhei o terceiro, acho que é isso mesmo. E era um campeonato patrocinado por um Rager, né, que era um cara lá do Japão, Canary, e cara, esse que é, é muito diferente, né, do que a gente tem de patrocínio hoje e tal, porque, meu, era um jogador que pegava assim, gostava do jogo e botava uma grana e você compara a grana de lá pra hoje, abismal, não dá pra comparar, mas pra mim, o cara ali de 16, 17 anos, a grana que eu ganhei ali na época, pô, foi mal que dava na hora, né, foi coisa tipo de 4 mil dólares ali na época, cara, 4 mil dólares é bastante coisa. Bastante, bastante, bastante coisa. Imagina, eu fico com o cara de 16, 17 anos. E aí, ah, e nesse campeonato foi muito legal, né, Toma, porque aí, pô, tive a chance de novo, na verdade, nesse campeonato, a fase final, ela não era uma final, eram seis jogadores, todo mundo jogava contra todo mundo. E aí, tinha lá, nesses top seis, tinha lá, eu, tinha o Alive, tinha o Dogão, tinha o Dout, e mais dois aí, e não tô me lembrando quem, mas aí, fui super bem, lembro que, é, ganhei do, do Dout, e ganhei da Live e tal, acho que ganhei do Dogão também, enfim, consegui fazer a pontuação maior pra ficar número um, e aí, quando eu ganhei do Dout, foi demais, então, é, porque o Dout, pra mim, eu comentei no começo, mas ele sempre, desde lá no início, ele foi minha referência, né, cara, imagina, até hoje, até hoje, ele chega, ele gosta demais dele, né, ganhou uma Red Bull, acho que foi a Red Bull, o Lut 3, ele ganhou, cara, em cima do Lear, ainda, provando que, cara, e ele tá sempre ali, né, ele sempre chega, tá sempre, tá sempre, assim, hoje, hoje ele, acaba sendo mais superado, mas, em top 8, ele sempre chega, cara, ele sempre chega, ele é incrível, cara, o cara joga muito mesmo, imagina, na época lá, nossa, nunca vou esquecer do nick dele, né, o Lclan Schmecker, nossa, eram maravilhosos os jogos dele, cara, você tem noção, assim, que nem eu falei naquele jogo do Godinus, contra o James Ney, lá, eu lembro da configuração do mapa, e ele fazia, onde ele fazia o muro, a pop 25 dele, viu por viu, pra onde que ia, e aí contra o Drink T, um alemão também, que jogava bem, cara, maravilhoso, maravilhoso, eu acho que aprendi muito ali, em ver esses ídolos, lá atrás, e aí, pô, imagina ganhar do cara, né, velho, tem coisa, né, esse foi, um dos dias até hoje, mais marcantes da minha vida, quando eu ganhei o EC3, né, e aí, cara, entra uma fase, em 2014, você entra na, no Tyrant, né, que foi, e eu gostaria que você explicasse, pra galera que tá, assistindo a gente, o que foi o Tyrant, e numa entrevista com o Membi, inclusive, uns quatro anos atrás, você descreve como um dos pontos altos, um dos melhores momentos da sua vida, né, você teve a oportunidade de viajar pra vários lugares, conhecer muita gente, conhecer esses caras, que você tá falando, que admirava, etc, você conheceu nessa época, cara, explica pra gente a sua experiência, deve ter sido algo, poxa, magnífico, né, tá junto com dessas caras, como que você foi escolhido, te chamaram, você foi atrás, como é que aconteceu isso, essa questão do Tyrant? Não, perfeito, então, realmente, é até hoje, uma das coisas mais marcantes da minha vida, assim, só uma de dúvidas, foi ali no Tyrant, né, porque, depois que eu ganhei esse torneio aí, com o BCC3, foi em 2010, aí, acabei a escola, e tem aquele momento, né, pré-vestibular e tal, aí, fazer cursinho, então, larguei o Edge, fiz dois anos de cursinho, o primeiro fiz, mas jogava Edge ainda, aí, não passei nada, eu falei, tá, vou ter que largar o Edge, aí, exatamente, o segundo ano, foquei demais, era todo dia, das 7 da manhã, às 11 da noite e tal, consegui ainda bem, passar aí nas universidades e tudo mais, foi aí que eu entrei em engenharia química, fiz na Universidade Federal de São Paulo, e aí, isso em 2013, e aí, assim, parei quase total de jogar, então, aí, 2013, quando eu entrei na faculdade, aí, quando você entra na faculdade, dá pra você voltar a jogar, dá pra você voltar a brincar, e aí, quando eu voltei a jogar, já tinha surgido aí a figura do Viper, o Jordan tava ali em cima jogando bem demais e tal, e já tava tendo alguns campeonatos aí, grandes e tudo mais, que foi quando eu, eu lembro que tava tendo campeonato de Team Game, que eu não tava participando, eu lembro que o Kakabe me chamou pra treinar com eles, eles precisavam de um jogador pra treinar com o time que eles tinham acabado de montar do Tyrant, que era lá o Viper, o Kakabe, Dowty, Jordan, esse time, se eu não me engano, eu não lembro se tinha ainda o Raleigh e tudo mais, mas enfim, eu acho que já tinha, porque teve um campeonato antes, que até joguei eu, se eu não me engano, foi eu, o Dogão, o Viper e o Jordan, a gente tinha esse time, jogava contra os caras que tinha lá o Kakabe, o, acho que, Ganshee, Halley e Dowty, alguma coisa assim, sabe, e eles ganharam da gente, enfim, mas aí depois, quando eles viram o talento do Viper, o Jordan jogando muito e tal, eles montaram um time que era o tipo mais forte que tinha ali na época, e eles me chamaram pra treinar com eles, eles falaram, a gente precisa de alguém aqui pra treinar, e aí eu comecei a treinar com eles, recebi ali um dinheirinho, por jogar alguns jogos, assim, eu fiquei, caramba, impressionante, os caras dando dinheiro aqui só pra eu jogar com eles e tal, e aí eles ganharam o torneio que eles estavam jogando e tudo mais, e aí passou um tempinho, veio uma proposta pro Kakabe, o Kakabe falou, seguinte, Hilt, a gente tá querendo montar um segundo time do target, porque o primeiro já tava isolado, e o cara queria montar o time A e B mais forte do mundo, e ele falou, e aí eu quero que você monte um time aí do target, e aí ele deu essa resposta pra mim, ele falou, você vai meio que ser o líder desse segundo time, e você tem que ver aí os jogadores que você quer trazer, e aí na época, quem eu trouxe foi aí o Fire, o Slam, e o Back, foi o time que formou ali dos quatro jogadores, e aí começou, porque ele ia ter um campeonato que era gigantesco na época, de time game, patrocinado justamente pelo dono do time do target, Warscoming, Warscoming, exatamente, isso daí, Warscoming foi o maior torneio, de Jovem Bides 2, da história, até o Red Bull, o Lulu, tanto não muito tempo, muito tempo, porque foi 110 mil dólares lá, na época, em premiação, e o Red Bull, e salve de gano, nem foi os primeiros do Red Bull, eu acho que só a partir do Red Bull, o Lulu 5, que a premiação foi, deve ter sido 100 mil, e do Red Bull, o Lulu, o Red Bull, o Lulu 6, esse último, que também foi, que também foi 6 mil, eu acho que até esse último só, acho que deve ter sido, o maior até esse último Red Bull, que foi 100 mil dólares, da Red Bull, bastante coisa, bastante coisa, não, muita coisa, aí que começou a me impressionar muito, porque, a gente montou esse time, justamente, nesse campeonato, e foi bem assim, quando a gente, eu acho que, eu estava em vez de montar o time, eu não sei se eu já tinha montado, mas aí eu tive a oportunidade, quando eles tinham ganhado aquele torneio, que eu falei, que eu fui convidado para treinar com eles, eles, eu tinha acabado meio de que entrar no tarde, e eles falaram, ó, a galera vai vir para Dubai, e a gente quer que você venha também, e aí eu falei, tá bom, vamos, não sabia nem como que é, mas veio, chegou lá para mim, a passagem já, tudo pronto para eu ir para Dubai, para o Flying Rates, e foi de classe, business class, business class, foi de business class, e aí, imagina, eu lembro que eu fui mal assustado, né, porque, só ia ter eu de brasileiro, que nem eu falei, ainda não, não estava com o Fire, e tal, você estava com quantos anos, eu estava com, em 2014, eu estava com 21, 21, 21, na verdade, 20, porque foi em abril, eu fiz 21 em junho, então eu tinha 20 anos, aí você, de repente no teu e-mail, chega uma passagem de avião, tipo isso, tipo isso, no meio da faculdade, tipo assim, era abril, estava no meio do semestre, aí eu falei, vamos ver o que vai dar, e deu uma moral com o pessoal lá da faculdade, deve ter falado, nossa, demais, não, demais, todo mundo, todo mundo, não só da faculdade, foi impressionante, e aí fui, e aí chega lá, pô, conheci o Daos, conheci o Barper, o Giorno, o Cacá, foi espetacular, porque, você ficava assustado, né, era muito, era o patrocinador lá, o dono do time, tinha bastante dinheiro, e, cara, era só coisa incrível lá, só coisa incrível. E esse cara, ele sempre foi uma figura misteriosa, né, eu não sei nem se você pode, ou se você sabe alguma coisa, pra falar desse cara, o cara foi um mecenas do Age of Empires, tinha o maior time do Age, que era o Tyrant, e ele queria ter o segundo maior time do Age, que ele simplesmente podia, que era o vocês, o Tyrant B, e, você sabe alguma coisa dessa figura, você pode ver alguma coisa desse cara? Então, ele, assim, ele era um cara muito rico, assim, realmente, muito dinheiro lá, tudo bem, não é à toa que o cara fez um patrocínio aí, né, que nem você falou, de mais de 100 mil dólares, e vindo dele, e tudo mais, e diferente do Red Bull, que tem a marca, e tudo mais, então, era um cara com muito dinheiro, e que, acho que ele se apaixonou pelo jogo, fazia pouco tempo, pelo que eu tinha entendido na época, e, tipo, não, pelo que eu entendi também, ele já tinha, ele gostava, se não me engano, também de Warcraft, e ele tinha feito um time de Warcraft, alguma coisa assim, levar uma galerinha pra lá, então, ele acha que ele gostava de jogar, né, ele era novo, assim, na época, acho que uns 28 anos, eu com 20, então, ele tinha ali uns 8 anos a mais do que eu, e ele tinha muito dinheiro mesmo, muito dinheiro, e patrocinou, e depois disso, ainda ficou mais um tempo ali, em 2025, a 2015, mas aí depois eu não tive mais notícias dele, então, então, não sei o que que aconteceu, se ele, por que que ele saiu, acho que ele meio que, ele meio que enjoava das coisas pareciam, sabe, legalmente, tipo, tinha muita coisa, o que ele queria ali, e ele meio que, pá, cansei do Ejú, ele tinha algumas outras coisas importantes ali também, se chegaram a ficar meio que no apartamento dele, lá na, então, a gente visitou uma casa dele, que tinha, tipo, uma lan house, assim, uma coisa incrível, cheia de computador, aquelas coisas de, de onça no meio da sala, macaquinho, sem brincadeira, era nesse nível, só o carrão, né, era impressionante, então, era muito louco, na casa dele lá, o garçom ia trazer as coisas pra você, sim, o garçom chegava, como se o que, então, isso, três da manhã lá, né, é um negócio impressionante, assim, que eu ficava, onde eu tô aqui, né, cara, é um negócio bizarro, assim, mas a gente ia lá pra jogar na casa dele, só que a gente ficou no hotel, né, certo, né, porque eu passei uma vergonha no hotel, inclusive, porque, cara, imagina, eu já bebi lá, 20 anos, inglês bem básico, nunca tinha feito inglês na vida, então, o inglês do meu era do age, né, aprendi com age, né, e aí, é, lá no hotel, pô, eu fiquei no Burj Khalifa, né, alguns dias, o Burj Khalifa é aquele que é o, o maior do mundo, né, o maior do mundo, não sei se ainda é, talvez não seja, mas é aquele que tá ali, tá ali, maravilhoso, e aí, chegando lá, pô, aí eu, o cara não sabia ainda que eu tava, sendo hospedado, que iam pagar pra mim e tudo mais, o cara começou a me cobrar, pediu o meu cartão, e eu, ingênuo, fui dando, tá ligado, sem nem entender o que ele tava falando, aí, fez uma reserva, tipo assim, é como se fosse um, um check-in, assim, já com, com o cartão de crédito e tudo mais, mas aí, depois eu falei, ó, tinha um assessor do, o cara do time lá, que tava apoiando, todas essas coisas, todas essas partes, aí ele falou, não, não pode deixar que eu resolvi, aí, tipo, passou, passou ali uma hora, batendo na minha porta do hotel, falou, não, desculpa, viu, a gente fez tudo errado, já consertamos, não se preocupe, não vai cobrar nada de você, aí ele falou, ó, ufa, não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, é, imagine, né, uma hospedagem ali, deve ser, alguns salários, né, alguns salários, e aí, a gente ficou um pouco ali, assim, né, conhecendo ali, foi bem legal ali, Dubai, teve experiências únicas ali. Mas depois você teve que voltar pro Brasil ainda, jogando na Tyrant, e vocês tinham que alinhar ali, eu sei que você falou do Bakht, e o seu inglês meio capenga ali, mas você tinha que dar aula de inglês pra ele também, porque ele é um jogador, imagina você já brasileiro indo pra lá, imagina ele, né, vietnamita, tendo que ir lá, e deve ter sido bem, bem difícil pra ele. Foi, foi. E daí você dava todo esse apoio, né, como que era a relação, a sua relação com os outros caras, com o Bakht, com o Daut, com os caras do seu time, né, o Slam, que é um cara absurdo, joga muito até hoje, o próprio Viper mesmo, que tava ali na Tyrant também, você chegou a ter uma amizade com essa galera, como que era essa relação da galera, ali? É o perfeito ali, aí foi um pouco disso, né, a gente montou dois times, e a gente tinha que, assim, é uma coisa bem apelona, né, porque imagina, você pega ali, os melhores jogadores do mundo, claro que tinham outros jogadores super bons na época ali também, tão bons quantos, mas você pega, é como pegar hoje ali, Tom, você pegar ali um top 16 jogadores, ou top 12 jogadores, sei lá o que, e você pegar os oito melhores, e botar quatro contra quatro jogando todo dia, então assim, era uma apelação, né, de certa forma, era uma apelação, porque a gente ficava treinando um contra o outro, um contra o outro, e discutindo estratégia, tentando, e era todo dia, pra conciliar horários era muito difícil, porque a gente tinha que, imagina, jogar com o vestido de mita, com o canadense, brasileiro, e ainda dar mix com os caras que estão da Europa, né, então eu lembro que era tipo quatro, cinco da manhã, que a gente tinha que acordar, ficar jogando e tal, mas teve esse desafio com o Beck, tipo, eu lembro que eu ficava lá mostrando, ah, esse daqui, esse aqui você fala boa, esse aqui você fala ok, esse daqui, então teve ali um momento de ensino, um pouco de inglês pra ele, mas a gente treinou tanto que ultrapassava até a barreira da linguagem, assim, sabe, do tipo, já tava pegando o jeito de cada um e tal, e a gente conseguia jogar bem, mesmo, mesmo com esse entrave que era a linguagem, mas, cara, foram amizadas que ele conseguiu muito legais, tipo, pô, Viper e Jordan, o Dout, que era meu ídolo lá, putz, cara, assim, é demais, assim, muito legal, o Jordan pra mim, uma referência muito grande, a forma como ele lida com os desafios ali, não só de age, mas da vida, me ensinou muito o Jordan, então, você pode falar um pouco mais sobre essa questão aí do Jordan, que eu nunca tinha ouvido essa história dele, cara, é porque, eu fui duas vezes pra lá, pra Dubai, a primeira então foi essa que eu tava contando agora há pouco, e a segunda foi assim, ó, se vocês conseguirem ganhar esse, esse campeonato aí, primeiro e segundo, vamos vir de novo pra Dubai, a gente conseguiu, e fomos pra lá, né, e aí, cara, conheci bastante o Jordan ali, a gente ficava bastante junto e tal, e ele, assim, coisas triviais às vezes, mas coisas que tipo, de ensinamento, do tipo, ah, precisa ter confiança, e a forma como ele lida, ele é muito competitivo, adoro isso, ele fala, não, eu quero ser o melhor, e vou acordar cedo, e vou lutar, e vou treinar pra ser o melhor, e tudo mais, então você vê que ele leva as coisas de uma forma assim, de um jeito alemãozão dele lá, muito sério assim, sabe, ele ficava, algumas coisas que tipo, pra gente, às vezes nós brasileiros, a gente fala, ah, normal, atrasar, sei lá o que, eles levam muito a sério ali as coisas, e quando era pra treinar, era pra treinar, era coisa séria mesmo, e eu ali não conhecia, não levava as coisas tão a sério assim, até aquele momento, imagina, nunca tinha trabalhado, nunca, não sabia nem como era o mundo direito, e aí aquilo me impressionou um pouco, falei, pô, que legal, o cara, não é à toa que ele tá onde tá, e realmente, e até hoje, pra mim, mesmo agora que ele voltou, você vê que o cara é muito regado, ele tem os horários dele, ele treina e conseguiu voltar em o top level, então assim, é realmente uma, o Jordan realmente é bem interessante, o Viper já é um pouco diferente, o Viper é bom demais, porque ele é bom demais, não é porque ele é muito igual ao Jordan, ele é bom demais, só vingando, o Viper te deu uma perneta num jogo de futebol aí, o Rio Tico? Então, eu vou explicar, eu vou explicar melhor, por favor. Assim, vamos lá, hoje o Haaland, é um dos melhores jogadores do mundo, e o Haaland é aprendiz do Viper, ou seja, não é tão feio assim, levar um rolinho do Norueguês, se for ver por esse lado, mas não, agora falando sério, lá na, pô, eu sou goleiro, e assim, o Viper ele jogava, brincadeira parte, ele jogava futebol, ele jogava, ele jogava no timezinho armador e tal, e ele jogava, lembra que ele saia, ah, tem que sair pra jogar e tal, e ele jogou por bastante tempo, do lado futebolista do Viper, ele jogava, assim, não é que ele era, pô, os caras jogavam muito também, não, mas ele, pô, tinha jeito, ele sabia jogar benzinho, e, cara, eu ali na fúria, eu sou goleiro, pô, sou goleiro bom, inclusive, mas, na linha eu não faço tão bem assim, é, acontece tomar um rolinho, é pior que gravar, aí o Viper até hoje fala disso, isso, mas enfim, eu sou de que, chegou esse clipe a mim, e eu nem busquei hoje, faz um tempo que eu vi, falei, puta, o Viper nos lançou, uma pergunta do Rio, e, tá bom, tudo bem, mais parte, mais parte, mais parte, mas, pelo menos a gente tem a defesa do Howard agora, não é tão feio isso, e essa, aí, não é tudo que é bom, todas as coisas chegam a um fim, a Lin por 2018, se não me engano, chega o fim da Tyrant, como é que foi esse processo, porque eu vi uma entrevista sua, com o Memb também, essa que foi há uns seis anos, uns quatro anos atrás, e que você comenta assim, que vocês já sabiam, que estava acontecendo, então deve ter sido assim, aquela sensação de fim de festa, que você já sabe, que vai acabar, etc, mas, o que é que levou isso a acontecer, foi só, você comentou que o cara enjoou, foi só isso, teve algum tipo de treta interna ali, como é que deu-se o fim do Tyrant, e daí depois, o que você foi fazer depois disso? Perfeito, assim, o que aconteceu na verdade, então é que, acho que qualquer coisa, cara, quando você tem ali, o dinheiro envolvido, ele fomenta, você querer treinar, e melhorar sempre, etc, e aí, como eu disse, depois ali de 2015, acho que já a partir de 2016, ele não estava mais no time, a gente manteve ainda, o clã e tudo mais, mas, já não era a mesma pegada, até porque, é, ele fomentou, né, esse patrocinador, ele fomentou ali, alguns campeonatos, de time game muito grande, muito fortes, e depois disso, teve ali, veio, de certa forma, veio pela China, esse fomento para o campeonato, porque eles tinham um time muito forte, a China, né, mas já não era mais a mesma pegada ali, com o nosso, sabe, então o time foi, pouco a pouco, não teve nada de treta interna, ninguém, se desgostando de ninguém, nada disso, absolutamente nada disso, mas, de certa forma, o time foi meio que, ah, meio que se, cuidando, parando de jogar um pouco, e tal, e aí, a gente não estava mais na mesma pegada, que estava ali em 2014, 2015, né, depois de 2016, já foi, só, só eu zinhei, tanto que foi em 2016, é, que eu fui para a China, é, e teve lá um campeonato, de time, né, e aí, fomos lá, representando o Tati, então, estava o time e eu, o Viper, é, o Fire, o, o, o Slum, estava também, que mais estava, o Jordan já tentava nessa época, aí o Jordan tinha parado de jogar nessa época, e tal, é, enfim, aí estava, estava essas pessoas, tem até uma foto legal ali, que tem, tem, que eu tirei bem na, bem na hora que ia começar a final, e a final fomos nós, contra os chineses lá na China, mas eu lembro que mesmo nessa época, eu lembro que eu joguei super bem essa série, fiquei mó contente com o desempenho e tal, o Viper não jogou bem, eu lembro, o Viper, pô, era o Viper, né, o cara era referência, número um e tudo mais, eu lembro que ele estava mal e tal, tinha, tinha bebido muito no dia anterior, ficou mal, a gente bebeu pra caramba e tal, mas aí não jogou bem, não sei se por isso, mas ele não jogou bem, e, a gente acabou perdendo deles lá, aí depois disso, eu senti que ali, ali foi o momento que, putz, não ganhamos ali, agora já também não vai mais pra frente, a gente perdeu lá dos chineses, isso foi em 2016, foi uma viagem interessante lá também, bem diferente do que eu tinha vindo, bem diferente, mas um país totalmente diferente também, uma cultura muito diferente, foi interessante lá também, e teve um que, até comentando, eu tô puxando o gancho aí, pra falar ainda, 2015, 2016, ano antes foi 2015, 2016, que a gente, teve um campeonato de X1, WSVG, lá na, Ilhas Maldivas, e aí foi eu e o Dog, a gente conseguiu se classificar, pra ir pra lá, o Fire não conseguiu, então de brasileiro tinha eu e o Dog lá, e aí tinha o Jordan, eu não lembro ainda, tinha o Io, tinha o Viper e tal, nesse campeonato foi legal também, porque eu consegui super bem, eu lembro que eu, na primeira fase ganhei do Io, aí foi uma situação em comédia, assim, porque eu tinha acabado de ganhar dele, a gente tava atrás de acabar o horário da janta, aí tipo, a gente foi correndo lá, eu e ele, tinha acabado de jogar com ele, aí já tamo eu e ele, assim, nossa, ele tava, puta, sei lá, ele não queria falar comigo, ele tava com uma cara, e eu felizão, né, eu não quero que eu vejo você, e tal, e aí, mas foi assim, né, aquele momento ali, quase de janta, só que aí depois, na fase final lá, eu lembro que, é, fiquei terceiro no fim, o Viper ganhou, mas, terceiro numa brincadeira dessa aí, meu amigo, não é qualquer coisa, é, exato, a galera já, super forte ali, né, então, foi um momento muito bom ali pra mim ainda, 2015 e tal, tava jogando, era uma época que, assim, eu lembro que eu conseguia tirar os jogos no Jordan, bem legais, assim, antes que eu ganhei do Jordan, se não me engano, no WSVG, eu ganhei lá, em resmagas dele, treinei pra caramba, aquele Arabex, começava com dois, três C's, assim, nossa, era um micro pra mim, até lá, mas até eu imparava, e, e, eu consegui ganhar, e, e foi uma época que eu conseguia ganhar do Jordan, mas eu não conseguia ganhar do Viper, o Viper, ele tinha um estilo que me calterava totalmente, só que o Jordan conseguia ganhar do Viper, eles faziam aqueles jogos do Best of 21, e tudo mais, eles meio que dominavam ali, mas eu conseguia tirar, as cascas ali, também, legal deles, mas foi um momento bom ali, e aí, depois disso, só voltando ao Jordan, e depois do Campeonato da China mesmo, não foi por não nenhuma, nenhum tipo de treta, eu já tava, 2017 eu comecei a estagiar, foi aí que eu realmente, já, já mudou completamente a minha figura, porque até 2016, eu ainda tava indo viajar, tava participando de campeonatos, aí 2017, quando começa o estágio, aí realmente mudou ali, meu foco no Wage, deixou de ser o mesmo, a gente vai jogar no Wage, uma pergunta bem, bem pessoal, assim, em algum momento, você descreve essas situações, você foi pra Dubai, você foi pra China, você foi pras Ilhas Maldivas, em algum momento, sei lá, quando você ia passar a noite, você deitava lá no quarto, cabeça lá no travesseiro, você pensava, cara, olha o lugar que eu tô, olha onde é que esse, esse jogo me trouxe, né, e, e mesmo assim, daí você voltou, e você seguiu com a sua carreira acadêmica, fez estágio e tal, e num momento desses, você pensou, cara, será que eu não deveria ficar aqui, e tentar ver até onde eu consigo ir mais? É uma pergunta profunda, então, assim, com certeza, esses momentos surgiram sim, só que a conclusão que eu tirava nos momentos em específico que eu tava tendo esse tipo de pensamento, era de que, cara, é um risco muito grande, e, e eu não sabia como seria o cenário de Eiji, pra mim, o cenário de Eiji, eu não, jamais enxergaria que estaria como tá hoje, por exemplo, pra mim, ainda mais justamente pelo, né, por aquele cara que era patrocinador do Target ter vazado, se ele estivesse ainda, eu teria, com certeza, pelo menos ponderado muito mais, e talvez estivesse aqui ainda, mas, como eu disse, em 2016, ele já meio que tinha subido, então, a gente teve esses campeonatos aí, que eu viajei pra China, fui da hora e tudo mais, viajei pra Ilhas Maldivas, ganhei algum dinheiro com isso, mas eu pensava, cara, não dá pra eu viver disso, né, infelizmente, eu não enxergava ganhando dinheiro, conseguindo viver disso, então, nesses momentos em que houve essa, essa ponderação, a conclusão que eu chegava é que, não seria possível, viver e, ter um padrão de vida, ter um padrão de vida que eu, que eu queria buscar pra minha vida e tudo mais, até porque eu já tava, meu, acabando faculdade, formando engenharia, e, pô, acabei de conseguir estar, já tava de uma empresa bacana e tudo mais, então, você começa a falar, cara, agora, infelizmente, é o momento de virar a chave, né, até porque eu não sabia que teria um Red Bull aí, teria os campeonatos imensos, a Twitch voando, né, imagina, cara, se eu soubesse que a Twitch também, seria uma forma, de repente, de você acabar conseguindo algum tipo de dinheiro, com certeza, eu teria pensado muito mais, e talvez a minha decisão tivesse sido outra, lógico, e talvez se eu fosse um pouco mais novo também, viu, Tom, acho que a gente vai passando um pouco, a gente vai ficando um pouco mais assim, cara, se eu tivesse, vamos supor aqui, em 2016, 2017, vai, com 18 anos ainda, seria diferente, né, você começa a ter mais idade, você começa a ficar meio preocupado, né, pô, e aí, não é certo, não é, você tá atrasadão, e a gente, no país que a gente vive, né, é complicado, a gente não tem essa garantia, uma instabilidade, daí é outra conversa, mas a gente não tem, isso é um fato, né, é um problema, então, olhando pra trás, você acha que você tomou a decisão certa? Eu acho que lá atrás sim, eu acho que lá atrás sim, em seguida, o caminho que você seguiu, Exato, mesmo sabendo de tudo que, em como estamos hoje, mesmo sabendo de tudo isso, eu olho pra trás, e ainda assim, eu acho, dá aquela dor do que é feito, do tipo, olha que da hora, hoje vem no campeonato, né, então assim, esses campeonatos gigantes aí, do Rio e Aparte do Campo, tudo mais, dá aquela dorzinha, mas ainda assim, eu falo, poxa, mas estamos seguindo um caminho legal, que também faz parte, faz parte. E você não vê nenhuma perspectiva de, talvez, você tentar voltar, tentar se encaixar ali, você acha que não tem mais tempo, já passou teu tempo, a gente tem alguns desses grandes jogadores, o Viper, o Viper não, o Dout, ele é muito mais velho, tá lá, o Chris ainda joga, retornou há pouco tempo, você não acha que, talvez, você conseguiria dar uma encaixada ali, voltar até alguma forma, não pensa nisso, eu vejo que, às vezes, você coloca um canal do YouTube, você que está assistindo esse vídeo, inclusive, inscreva-se lá no canal do YouTube do Riute, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, mas, às vezes, você coloca um videozinho lá, você não dá uma coceirinha, assim, na mão, ali, e fala, cara, talvez, talvez eu consiga voltar um pouco, não tem isso? Tem, direto, quase, quase que mensalmente tem isso, viu, Tom, esse que é um ponto difícil, porque, dá vontade, né, a gente, quando a gente atingiu níveis altos em alguma coisa, a gente acha que, putz, consigo de novo, né, só que, são novos tempos, novas realidades, e novas, assim, você não tem mais aquele tempo livre, que você tinha antes, para viver tudo aquilo, né, e aí, assim, isso já aconteceu, e eu voltei algumas vezes, né, mesmo depois de já estar efetivado na empresa, tudo mais, voltei, fiz vídeo no YouTube, fiz stream na Twitch, joguei campeonatos, sabe, foi pouco tempo atrás, tá, mas a verdade é, que, um, que eu sou muito competitivo, então, não gosto de, putz, eu gosto de jogar bem, eu gosto de estar lá, é, eu não gosto de ficar no meio louco, eu gosto de, ser competitivo, e estar lá no top level, é, e aí, o que eu estava percebendo, é que não estavam mais conseguindo acompanhar, de fato, é muito difícil, né, a galera está, na pegada muito forte, o jogo já mudou muito, desde, da crise de 2016, já mudou demais o jogo, né, cara, tem, sei lá, 10, 15 civilizações novas, que, tem algumas que eu nem sei o nome, sabe, então, é, as coisas mudaram muito, a estratégia mudou muito, o gameplay mudou muito, eu gosto de estar mais competitivo do que antes, é mais difícil hoje, do que era antes, sem sombra de dúvidas, e, como a vida que eu tenho hoje, é muito difícil conseguir chegar no, no patamar que eu gostaria de ter, que eu já atingi no passado, é muito difícil, então, em alguns momentos eu tentei, e vi que não, não estava conseguindo, até joguei bem, consegui algumas coisas legais e tal, mas, para chegar onde seria mais legal ainda, né, não estava conseguindo, então, não estava dando tempo, não estava conseguindo fazer, chegar onde eu queria chegar, não estava dando tempo, e aí, agora que eu casei, é, o trabalho pegando pesado, a gente vai crescendo no trabalho também, vai ter mais responsabilidades, estou fazendo pós, então, cara, falta muito tempo, é muito difícil, muito difícil. É, cada escolha é uma renúncia, então, se você vai se dedicar aqui, você vai ter que renunciar a alguma coisa da sua vida, enfim, amigos, família, menos tempo para eles, é realmente complicado, e eu compreendo perfeitamente isso. Perfeito. Depois, então, daí, você, depois desses momentos, você decidiu, então, deu uma esfriada na carreira do age, e não voltou mais. eu queria saber, agora, então, como é que você enxerga, até onde o age, pode chegar? Eu não sei, se você está muito inteirado, está acontecendo, eu imagino que você acompanhe, alguma coisa. Hoje em dia, a gente tem campeonatos, e a gente até conversou sobre isso, na pequena conversa que a gente teve, brevemente, antes dessa entrevista, que agora, a gente tem um torneio atrás do outro. Hoje, é dia 19 de março de 2023, acaba de terminar, a quarta edição do Age of Empires 2, porque essa é a quinta edição, na verdade, o Nili fez uma Copa do Apartamento dele, do Age of Empires 4. Hoje, terminou a quinta edição, da Copa do Apartamento do Nili, a quarta no Age of Empires 2, na qual, a premiação foi de mais de 80 mil dólares, e hoje mesmo, algumas horas após o término, dessa grande final do Nili, o Memb já anunciou, que vai ter um Battle of Africa, Battle of Africa não, esse é o de Team Game, vai ter um King of the Desert, quinta edição, com uma premiação de 80 mil dólares, literalmente, um atrás do outro, enquanto nós conversamos, também está rolando, a Nations Cup, está rolando a Nations Cup, aquele campeonato de 4x4, entre outros, a gente vê, eu acompanho ali, no Awezone, e na Liquipédia, tem torneios de deathmatch rolando, torneio de guerras imperiais, tivemos, a Red Bull disse que não patrocinaria mais torneios, e fez a Red Bull, o Lulu 6, fez acontecer, aconteceu, e os novos jogadores foram para o Castelo Heidelberg, você acha que a gente está numa nova renascença, do Age of Empires, ou você acha que esse tempo, esse período, também tem um prazo de validade? É uma pergunta difícil, eu acho que, eu acho que deve permanecer assim, num patamar bom, de campeonatos importantes, e fortes, e bem patrocinados, por algum tempo, até porque dá, assim, claro, a gente não está falando de um game, que é super hypado, que dá visualizações, que passam de um milhão, aquelas coisas de Counter Strike, de LOL, e tudo mais, mas a gente está falando de um jogo, que nesses campeonatos, assim, no momento ali de chave, de finais, e tudo mais, atinge um público bem forte, se você for comparar, com o que era o Age antes, então, assim, nesse sentido, eu acho que a Twitch, veio a contribuir demais para isso, o YouTube, e tudo mais, trouxe gente, que nunca mais tinha jogado, veio começar a jogar agora, e isso, de certa forma, alavancou, os resultados, desses campeonatos, que hoje temos aí, então, eu acho que isso deve sim, permanecer um patamar bom, toma, a única observação que eu trago, é que eu não sei se, se vai muito além disso, eu acho que, essa que é uma dificuldade, eu acho que, pode crescer alguma coisa assim, os campeonatos, imagino que devam continuar, por um bom tempo, e dando bastante dinheiro aí, para o top level, mas, eu acho difícil ir além, até pelo, pensando aí, por exemplo, no Age of Wars 4, que veio, e que, eu senti que, falhou de certa forma, ali, em conseguir, trazer novas, pessoas, e manter, essas novas pessoas, e um público muito alto, então, isso me mostra, que talvez, o Age nunca vai ser um jogo, que realmente, vai ser muito, um hypeado, acho que, acho que nunca, infelizmente, se ele fosse, elas fossem, mas, é, mas, eu acho que, que deve sim, permanecer, num bom, bom patamar, inclusive, acho que ainda crescendo, mais até do que hoje, do que está hoje, por um bom tempo, essa, essa é a minha visão, daqui para frente. E qual que, hoje, né, falando das gerações, que a gente tem hoje, qual que você acha, que foi o legado, que você deixou, e, quais que foram as estratégias, inclusive, que você acha, que você teve diretamente, envolvido ali, no desenvolvimento, porque você estava no Tyrant, uma época que era, a ponta da lança, do Age of Empires ali, então, o que vocês faziam ali, virava tendência, é, vocês chegaram a, você consegue lembrar, de alguma tática, que vocês inventaram ali, alguma tendência, que vocês bolaram, e, que legado, você acha, que você deixou, para a galera, que está jogando hoje, o seu nome reverbera, até hoje, como eu comentei, você entra em qualquer fórum, você entra em qualquer lugar, qualquer conversa, que você tem, o seu nome é mencionado, então, o que vocês deixaram, como time, e, o que você deixou, como jogador? Perfeito, é, em relação à tática, é difícil dizer, tá, porque eu acho que, às vezes, é, é como, sabe, vou tentar dar um exemplo, este aqui, mas, é como você, você não se vê, sei lá, crescendo, porque você se vê todo dia, ou você não vê um irmão seu, você não percebe ele crescendo, porque você se vê todo dia, sim. Qual que é o meu ponto? O meu ponto é que, você vai criando algumas coisinhas novas, você vai se adaptando, vai fazendo aquilo todo dia, você nem percebe, que você está criando algo novo, ou que você está revolucionando, de alguma forma. Eu tenho dúvidas, que, naquele momento em que, estava lá, eu, Viper, Jordan, a forma como a gente jogava, mudou, é, todo o resto dos jogadores, a jogarem, a buscarem jogar como nós, não tenho dúvida. É, não me lembro de alguma coisa em específico, que tenha marcado, assim, que foi, nossa, isso que a gente fez, virou, eu lembro que a gente, tinha umas coisas assim, que a gente treinava, do tipo, cara, Baltic, por exemplo, Baltic era uma coisa impressionante, nunca vou esquecer do Kaká, e o tempo, tem que ser, realmente prometado, e você tem que migrar, perfeitamente, e tudo mais, tanto que o Fire, né, virou, virou um ótimo jogador, ali de mar, porque ele treinou muito isso, e aí eu lembro que, porque o meu, tipo, o meu PC, ele era um pouco lento, então na hora de começar a fazer o Villager, eu levava, um ou dois segundos a mais, e isso fazia o papo a Fiona, um pouquinho depois, um ou dois segundos depois, e aí o Kaká falou, não, não, não pode ser assim, você perdeu um dois segundos, cara, como assim? E aí, foi nessa época que eu vim sentir lá, ele me deu um computador de presente, para ganhar assim, um ou dois segundos aí, e um monitor também, mas enfim, então assim, teve algumas coisas que, com certeza, marcaram ali, e que nós fomos ali, os agentes propulsores disso, dessas revoluções ali no Age, dessas formas novas de jogar, mas nada que eu me lembre assim, bem específico, mas eu acho que, e o legado, Tom, eu acho que, por eu ter atingido ali, níveis bem altos, participações em torneios muito importantes, por ser, aí o brasileiro que saiu viajando pelo Tati, aí contando essas histórias, e por ter ganhado lá do Daut, lá com 16 anos, 2009, 2010, 2009, então, acho que junta um pouco de tudo isso, e acaba sendo uma, de certa forma aí, uma imagem aí, uma pessoa aí que, que o pessoal conhece aí, principalmente aqui no Brasil, conhece bem, bem firme aí, quem joga Age, e quem está há mais tempo também, viu crescendo e tudo mais, torceu por mim, então, de certa forma, eu representei eles quando pude, então, isso que eu acho que é um legado muito legal, e, sempre que eu posso, mesmo nos meus vídeos do YouTube, que eu estou meio por fora, mas, a minha intenção foi sempre do tipo, cara, o que eu posso, como eu posso ajudar vocês, a crescerem também no Age, com tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, desde criança, né, então, eu tento sempre, nos meus vídeos transmitir isso, tentar ensinar, vocês vão ver que, nos meus vídeos são sempre, dessa forma, eu tento jogar, falando, explicando, e tentando tirar conclusões do jogo, com o conhecimento que eu tive, ao longo dos anos aí, que, conseguiu possibilitar, chegar a esse nível. Hilt, a gente tem algumas perguntas, da comunidade aqui, tá, eu levantei aqui algumas, eu separei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá, eu vou começar pelas mais, tranquilas, tem umas um pouco maiores, a pergunta agora, começando com a pergunta do Budico, pergunta para ele, sobre a história do Tower Rush, de chineses, por que fez tanto sucesso, mesmo todo mundo sabendo, o que você ia fazer? Tower Rush de chineses, ele quis dizer, os jogadores chineses, ou a civilização, agora só fiquei com dúvida aqui. Eu tenho a impressão, que é sobre a civilização chinesa. Olha, Tower Rush de chineses, me pegou de surpresa aqui, tá, porque, China não é uma cível, muito bom, você fazer um Tower Rush, né, no Tower Rush você quer, né, qual a ideia do Tower Rush, você, o mais rápido possível, e, sair metendo torre, até não poder mais, né, até, não conseguir mais, na base do inimigo. E, de certa forma, minar todos os recursos dele, madeira, ouro, stone e tudo mais, através das torres, né, e tirar todos os recursos dele. Mas, para isso, a própria civilização chinesa, ela, é uma civilização difícil, de você jogar uma Dark Age, que você consiga, é, clicar rápido, para a Feudon, né, mas, assim, se for pelo lado, dos jogadores chineses, cara, eles tinham alguns jogadores ali, o próprio Vivi, né, o Vivi, ele, é um cara que joga bem diferentão, assim, e, até hoje, quer dizer, estou um tempo fora sem ver os jogos dele, mas, lembro que, ele fazia alguns Tower Rush, junto com o Forge, e é aquela coisa maluca, que, cara, é muito difícil de parar, né, acho que, hoje, tem muita gente que, que acaba tendo, essa dificuldade, né, como que eu enfrento um Forge, como que eu enfrento um Tower Rush, que é extremamente chato, extremamente, é difícil de lidar com, é chato, ainda mais quando você, eu, por muito tempo, tive esse medo contra o Tower Rush, né, até que você aprende, algumas coisas, quando você aprende algumas coisas mais, tipo assim, direcionamentos, assim, do que fazer, né, fazer isso, isso, essa, daí você já começa, a lidar melhor, contra esse tipo de coisa, essa situação. Perfeito, bom, próxima pergunta aqui agora, é do Wanderson, também conhecido como, NX Imperial, lá do Gax. Se continuasse, você acha que você estaria, no mesmo nível, que a galera top, hoje em dia? Lembrando que, inclusive, acho que uns, alguns anos atrás, você conversou com o Nili, teve uma entrevista com ele, que ele disse, olha, você é aqui, top 3, do mundo, das bocas dele, você estava numa praia, inclusive, foi uma entrevista, estava com uma entrevista com áudio horrível, assim, porque estava passando vento, ele estava no celular, eu acho, mas ele falou, não, não, você está no top 3 global, inclusive, se você quiser contar um pouco dessa entrevista, ia ser bacana, mas o Wanderson perguntou, se você continuasse, você acha que estaria no nível, do Viper, Leary, e era, etc? legal, acho que é uma pergunta bacana, essa daí, isso daí foi uma entrevista com o Nili, lá na China, e a gente estava, o Nili também entrevistou algumas outras pessoas, se eu não me engano, alguns jogadores que estavam lá, e eu estava jogando bem, como eu disse, eu fiz um torneio super bom ali, de time gamer, acho que eu me destaquei bem, e eu já estava, não estava mais naquele pique tão grande do origem, mas mesmo assim, consegui jogar bem, e aí é aquela coisa, quando você sai do torneio ali, você sai super motivado, tudo mais, eu lembro de falar para ele, não, acredito que sim, tudo mais, e eu acho que assim, se eu tivesse continuado jogando, se eu não tivesse, por exemplo, trabalhando hoje, se eu tivesse dedicando, se meu trabalho, de certa forma, fosse o Age, eu acredito que seria sim, possível estar lá entre, top 8, top 10, que é, por exemplo, a lista do que estava, os jogadores ali no NAC hoje, é difícil afirmar, ah, se estaria top 2, top 3, top 1, cara, muito difícil, muito difícil porque, olha aí, jogadores novos, e que estão jogando bem demais, e hoje está em um nível muito mais competitivo, do que era antes, então é muito difícil, você dar alguma certeza sobre isso, mas eu acho que se eu tivesse continuado a jogar, se eu tivesse com essas pausas, continuado a jogar, de forma que o Age fosse, de certa forma, o meu trabalho, eu não vejo razões para não acreditar que não estaria lá entre no top 10 do mundo, eu vejo razões para não acreditar nisso, eu acho que daria sim. Coisa, é excelente, excelente, bom saber, pergunta aqui do Alan Modesto, lá do clã GG, ex-clã GG inclusive, cara, o que você acha mais divertido no jogo, após tantos anos jogando, você ainda volta a jogar porque você é bom, você tem alguma relação, mais apaixonante para você, o que você acha mais divertido no Age of Empires? Olha, o que eu, assim, o que me, a parte que a gente falou de legado, é uma coisa que me dá muita motivação, eu tenho algumas pessoas que até hoje me mandam mensagem ali, tem um grande abraço para o Du aí, o cara me manda uns mensagens que você fala, olha que legal, a galera reconhecendo aí, parei de jogar, já faz mó tempo e tal, e ainda me mandando mensagem, e falando para postar mais vídeos, pô, seus vídeos são mais legais, então esse tipo de reconhecimento, é o que eu diria que talvez o que mais me motiva, às vezes, a querer voltar, sabe, então é a vontade de ser bom novamente, de conseguir entregar o que o povo quer, sabe, tipo, vai lá, vai bem as campanadas e tal, então isso, algumas vezes que eu voltei, foi justamente buscando isso, né, claro que aí eu encontrei todas as dificuldades no mundo, pela falta de tempo, mas, então, eu acho que é mais isso até do que o gosto do jogo, não que eu não gosto do jogo, não que eu não gosto do jogo, pelo amor de Deus, o jogo é maravilhoso, mas, o jogo é um pouco, sabe, natural na minha vida, já não é nem, eu joguei por tantos e tantos anos, desde que eu era pequeno, esse jogo, então, eu sinto que, assim, quando eu volto, e quando me dá essas vontades, é mais pelo legado que eu deixei, e às vezes, aquele, aquela nostalgia, aquela vontade de conseguir atingir, aquelas coisas que eu atingi no passado de novo, isso é o que mais me motiva, muitas vezes, a voltar a jogar, e ter esse reconhecimento da galera, isso é bem bacana. Perfeito. Bom, próxima pergunta, essas são as últimas três perguntas aqui, pergunta do Pedreiro, qual dica você dá, são duas perguntas, né, duas perguntas em uma, qual dica você daria para outros jogadores alcançarem o seu nível, e qual aspecto que as pessoas deveriam mais focar na hora de melhorar? Tá. Então, dica aí para melhorar nível, vou trazer o comecinho da importância daquele comecinho da nossa entrevista aqui, tá, é jogar contra alguém melhor do que você, você quer melhorar, você precisa jogar com alguém melhor do que você, trago o meu exemplo, trago o exemplo do Viper, que eu lembro que quando ele começou a subir, cara, ele enfrentava todo mundo, ele queria jogar com um x1 para todo mundo, que era melhor do que ele, e ele tinha um mero dois caras, ele chegou em 2500 e virou o melhor do mundo. Por quê? Porque ele não tinha medo de enfrentar pessoas melhores do que ele, cara, a gente aprende, errando, perdendo. É ruim e triste dizer isso, mas quando você perde, você fica bravo, é ali que está a maior oportunidade de aprender, é ali que você vai pegar e extrair o que você pode melhorar, porque quando ele... É, em aprendizado, exatamente, exatamente, porque quando a gente ganha, às vezes a gente ganha, não porque a gente jogou bem, mas porque o orçário foi pior que nós, porque ele jogou mal demais, e às vezes a gente acaba aprendendo, então a vitória era perigosa, então acho que a principal dica é, jogar contra alguém melhor que você, não, assim, a questão do rating, cara, nossa, tira, eu sei que às vezes a gente tem o Eric pelo rating, mas esquece o rating, esquece o rating, olha, olha, então assim, jogar muito, e jogar contra alguém melhor que você, e sempre buscar algum aprendizado, todo jogo, pô, para ali, antes de já lançar outro jogo, para, putz, o que que aconteceu, né, por que será que eu perdi, por que será que, o que que eu fiz que eu ganhei, o que será que o meu inimigo fez, que ele fez ele perder, então tem essas, essas perguntas ali, sempre que acabar um jogo, e jogar muito, não adianta fazer tudo isso e jogar pouco, tem que jogar muito, que aí com certeza, é, é, vai melhorar, e ele perguntou também do aspecto, né, o que que a gente deveria focar mais, para melhorar, aí é um pouco de, você entender um pouco do seu, do seu jogo, você tentar entender o que que você está, em que momento, né, quando você fizer aquela pergunta, tá, o que que eu errei, em que momento que eu errei, pô, foi na Feudo, aí você repara que toda vez que você está errando na Feudo, cara, tem que melhorar minha Feudo, é, aí você vê que talvez, não foi porque essa Feudo foi ruim, mas foi porque você virou tarde para a Feudo, opa, tem que melhorar minha Dark, minha Dark tem que ser melhor, então assim, são esses tipos de perguntas que a gente tem que, melhorando, e assim, uma dica que eu dou é, é, Dark Age, mesmo Feudo, boa parte da Feudo, hoje, se você quer ser bom, bom, tem que ser perfeita, não pode ter erro, tem que ser perfeita, é simples assim, e assim, repetição, não é nem do tipo, estratégia, não é, não estou falando nada de, de complexidade de mapa, de estratégia, de civilização, eu estou falando do básico, de pensando em Dark, pensando em uma boa parte da Feudo, tem que ser perfeita, não pode ter erro, se você quer melhorar e subir, para o nível bom, e já estou falando do nível mais alto, tá? Perfeito, bom, a penúltima pergunta, essa é do Levi, uma dúvida que sempre, que ele sempre teve, né, que ele comentou aqui, e você já comentou sobre o cara lá dos Emirados Árabes, o outro cara japonês também, mas como que os pro players, se bancavam 10, 15 anos atrás, não tinha live na Twitch, e esses campeonatos, esse tier, não tinha, não eram, campeonatos tão grandes, teve o Wars Coming, mas os outros também não eram, não eram tão grandes, e eram mais escassos, inclusive, rolava venda de coach nessa época, tinha algum tipo de patrocínio, como que a maioria da galera, que se mantinha de age, se existia essa galera, como que acontecia isso? era só esses ricaços botando bastante grana, como é que funcionava? Cara, era um momento bem mais difícil, com certeza, eu, assim, eu, por exemplo, era novo, então, ainda morava com meus pais, e aí, a grana que eu tirava com o age, era um plus ali, para a minha vida, que era tranquilo ali, no momento que eu estava fazendo ainda, a faculdade, tá? Aí, falando de outros players, assim, eu sinto que, tirando alguns ali, que ganhavam ali, que estavam bem lá em cima, que conseguiam ganhar uma boa grana, e sustentar um pouco com isso, ah, eu acho que é um pouco de, aí é um pouco da questão, talvez familiar, a questão de ter ali, algum tipo de incentivo ali, da própria família, de ficar jogando, e lidar com toda essa questão financeira, porque realmente, quem fez a pergunta, tem um bom ponto, tá? Era difícil você conseguir, né, viver disso com eles, era muito difícil, né, você não tinha, aquele que falou, não tinha tweet, né, você não tinha ali, campeonatos grandes, e tudo mais, então eu sinto que, antes era muito mais um hobby, do que, do que é hoje, né, hoje realmente está muito competitivo, hoje está, está muito mais difícil, né, você está ali, muito top level mesmo, né, então, é, mudou bastante, de fato, eu sinto que as pessoas, antes era muito mais pelo gosto, pelo jogo, do que realmente, ah, viver do jogo, hoje dá para você viver do jogo, até mais do que o gosto pelo jogo, um pouco se inverteu aí. Perfeito. Bom, a última pergunta da comunidade é do Crash, ele faz uma introdução aqui, inclusive, Age of Empires 2 é um jogo relativamente datado, bastante, né, não é relativamente, é muito datado, e, e talvez por isso, possui majoritariamente uma player base mais velha, mais, mais, com idade mais avançada, ele coloca aqui, naturalmente, as pessoas trabalham, às vezes estudam, são casados, têm filhos, etc, 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 Nesse contexto, quantas partidas por dia você acha, você acredita, ser o mínimo necessário para manutenção de um nível de jogo, digamos, se eu sou 1.700, mas eu tenho a minha família, eu tenho todas essas responsabilidades, se eu quiser manter o 1.700, quanto você acha que eu tenho que jogar por dia, e quando um player fica inativo por semanas, às vezes meses, quanto tempo você acha que é possível retomar o nível de habilidade e agilidade, e consequentemente, o elo? Boa pergunta, tá, Cush? Boa pergunta, eu acho que, é, não é fácil, né, começar de trás para frente, quando você fica, algum tempo sem jogar, depois você volta, putz, eu voltei aí, que eu fiz um vídeo para o YouTube, é, a minha sorte é que eu não caí contra uma civil diferente, porque, eu não paro nem para olhar o que tem na civil, mas, pô, não vou nem ler, vou jogar o meu jogo aqui, vou ver o que vai dar, mas, as coisas vão mudando, né, são civis novas, são estratégias novas, formas de jogado diferentes e tal, então, se você fica, né, se é um tempo muito grande fora do jogo, naturalmente, vai ser mais difícil de você acompanhar aí, e manter o nível, tá, mas, é, voltando ali, para a primeira pergunta que seria, tá, quanto você acha que, eu preciso jogar por dia para manter, e tudo mais, isso é um pouco relativo, vai variar de pessoa a pessoa, né, não adianta, é, também falar, ah, eu jogo tanto que vai dar certo, eu jogo e não vai dar certo, eu acho que se você quer manter mesmo, é, e se você gosta de, se o nível é importante para você, se você não está jogando só para a diversão, se você estiver jogando só para a diversão, talvez você não esteja preocupado com o seu nível muito, né, mas, se você quer, de certa forma, manter seu nível, até melhorar, você precisa, mesmo com pouco tempo, esse pouco tempo, tem que ser de grande mania, ou seja, você precisa pegar e falar, tá, como que eu vou pegar, esses dois jogos para o dia que eu estou fazendo, por exemplo, aqui, dado o meu contexto familiar, o meu trabalho e tudo mais, como que eu faço com que esses dois jogos, eu tenha algum tipo de aprendizado, mesmo agora, estando já com a idade mais avançada, não tendo mais tempo, etc, 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 mas, é maximizar o aprendizado, mesmo com o pouco tempo que você tem, isso é possível, para qualquer um, então, tá, tem um, vamos lá, consigo jogar um ou dois jogos por dia, um é um x1, outro é time game, mas tudo bem, você jogou, depois que terminou o jogo, o que aconteceu no jogo? O que você fez para ganhar ou perder? Ou no time game, o que seu time errou? O que você perdeu? O time de lá fez, né? É uma reflexão, é trazer algum tipo de questionamento, do tipo, tá, o que aconteceu? Porque, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, no começo, você é meio forçoso, né? Precisa ficar pensando mesmo, tá, o que aconteceu? Depois, isso vai acontecer de forma natural, como você vai fazendo isso todo dia, você de naturalmente vai, e aí você vai aprendendo, e aí quando chega daqui duas, três semanas, toma uma situação semelhante ao que eu vivia duas semanas atrás, seu cérebro automaticamente faz um reconhecimento ali da situação de jogo, né? E você fala, opa, peraí, vou fazer de alguma forma diferente. Na hora que você fez esse, né, esse insight que você teve de, preciso fazer alguma coisa diferente, cara, você tá melhorando, não tem como. Você tá progredindo, né? Então, essa é a minha dica. Excelentes dicas. Bom, Hilton, a gente tá chegando agora nos, nos, nos finais, nos momentos finais da nossa entrevista, antes de partir pra conclusão, eu queria que você mostrasse pra gente essa camiseta que você tá usando aí, cara. Opa, vamos lá, vamos lá. Esse daqui, se eu não me engano, foi lá na China, né, Toma? Ganhei lá na galerinha, foi um presente que deram pros players lá. Aí tem aquele, eat, sleep, and I'll see. Então é... Comer, dormir, e jogar. E Age of Empires, né? É, exatamente. Coisa que não acontece comigo, viu? Você vê como que tava a mentalidade da galera, né? Comer, dormir, e Age of Empires. Nada mais. Três coisas na vida do cidadão. Inclusive, tava aguardado, faz muito tempo, essa camiseta. Eu falei, putz, vou aproveitar com a noite do Toma. Hoje é o dia de usar essa camiseta. Muito bom, que bom que você tá mostrando aqui pra galera. Tem que fazer mais disso daí. Hilt, cara, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa, foi incrível, foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Pô, histórias excelentes que você tem aí, tenho certeza que ainda deve ter muito mais. Eu queria que você fizesse uma breve conclusão, deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo esse vídeo, pra galera que vai assistir esse vídeo, daqui um mês, daqui um ano, esse vídeo ainda vai tá lá. Então, algumas pessoas ainda vão assistir. Então, deixa uma mensagem pra galera, uma conclusão final aqui da nossa entrevista, por gentileza. Com certeza, então, então, novamente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que você tem um papel importante aqui, então, indivisamente, disseminar e talvez fomentar um pouco aqui da comunidade brasileira. E eu vejo você fortemente fazendo isso, então continue assim. Acho que seu papel é muito importante nesse sentido. E aí, o que eu queria trazer aqui, pra comunidade aí, cara, continue aí jogando. eu acho que tem surgido alguns players novos aí, que eu lembro que quando eu tava fazendo esse trio, até às vezes mandava o raid lá, eu fazia o host, incentivando. Então, assim, a gente tá vendo no cenário aí, mundial, pô, o pessoal super novo, e mandando super bem. Então, se você, de repente, tem bastante tempo livre aí, e quer se dedicar, é um jogo com oportunidade, e dá pra chegar lá em cima, porque o que não falta hoje são recursos, né? O que não falta é você ver jogador, número um do mundo, fazendo stream, coisa que lá no passado eu ficava vendo RG dez vezes, do Alicone Schmecker, anotando, me tem a rita e tal, agora você vê exatamente a mecânica do cara, tem coisa melhor do que isso, você vê como ele joga, quanto tempo ele leva pra ficar olhando o ar, quanto tempo ele leva pra ir pra cuidar da economia, tudo isso dá pra você aprender muito, tem muita coisa que tá aí, disponível pra aprender, então se, quem estiver vendo aí, tiver vontade de crescer no jogo, de ser uma referência brasileira no futuro, meu, saiba que dá, que existem exemplos, e que não falta recurso e material aí pra aprender, então, não desistam, tá? Eu acho que isso é bem importante, e quem joga pelo prazer do jogo, continue, deixe esse jogo vivo pra sempre, porque ele é bom demais, então... Pra você voltar de vez em quando e poder... É, brincar um pouquinho, exatamente, acho que essa dinâmica aí, tem muita gente que eu conheço que parou, aí voltou a jogar, e é sempre divertido, não tem como, a galera gosta de jogar junto, mas, então fica aí o conselho aí pra rapaziar pra todo mundo, e qualquer coisa também, estou disponível lá no meu canal do YouTube, se precisarem, querendo tirar alguma dúvida, sempre tento responder, dar um retorno pra galera, pra lá, e inscreva-se lá também, quem sabe me motiva a fazer mais vídeos novamente, e tudo mais. Importante, importante. Uma pergunta que eu não trouxe aqui nas perguntas da comunidade, eu mandei em vários grupos do WhatsApp, e muita gente, não era nem uma pergunta, era uma intimação, pediram pra entregar pra você, volta a jogar. O Paganini, inclusive, falou assim, não, eu não tenho uma pergunta, eu quero que você entregue uma intimação pra ele, volta a jogar. Eu vou ver, eu vou ver o que que eu vou falar, o Paganini. É, difícil, galera, difícil, mas eu vou, como eu disse no meu último vídeo, eu tentava fazer alguns vídeos, de vez a outra, pra sempre tentar passar o meu conhecimento aí pra vocês, que agora, acho que é o que me dá mais prazer no jogo, assim, é realmente conseguir transmitir um pouco que ainda me resta aí de conhecimento. Perfeito. Bom, Hilton, muito obrigado pela conversa, novamente, obrigado a você, se você chegou aqui a assistir esse vídeo até esse momento final, então, muito obrigado por ter escolhido esse vídeo dentre os milhões de vídeos que há aí no YouTube, se você puder, deixa um like e inscreva-se no canal caso ainda não esteja inscrito. Muito obrigado, até a próxima, Hilton, pode mandar um tchau pra galera? Valeu, galera, um abraço aí, até mais, tchau, tchau. Falou.